Salve, salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? É rapaziada, deixa eu falar pra vocês, já são 5h25 da manhã, eu tô aqui na ativa, que eu tô indo lá no porto de Manaus, lá no centro, lá no porto que eu vou levar uma encomenda, e só pode levar essa encomenda pela madrigada, não pode levar de tarde, de noite, só 5h da manhã que o barco sai 6, detalhe, são 5h30, eu tenho que estar lá antes das 6h que o barco sai 6h, e aí a gente vai ter que apertar o passo né mano, aí vocês vêm comigo, aí a gente vai por dentro aqui no distrito, e aí a gente vai conversando algumas coisas, e vamos ver se a gente conversa ou não, a princípio eu quero agradecer a todos aí que ainda acompanham o canal, eu quero pedir desculpa, porque eu tenho passado muito tempo sem gravar, rapaziada, tá corrido pra mim, eu não tô conseguindo tempo pra gravar, eu tô desgastado pra caramba, eu tô muito sobrecarregado, e é muito serviço, graças a Deus né, e devido isso aí eu não tô conseguindo tempo pra gravar, mas ainda tomo ativo hein rapaziada, eu já tomo na atividade, e aí a gente vai andar um pouco rápido né, na medida do possível, vou andar assim de forma rápida, mas com segurança né, sem fazer muita estripulia, tá certo que eu tô ultrapassando pela direita, que não pode? E aí, tio, se eu não fosse isso não, vai embora isso, vai embora isso, é, não para no meio do caminho não, vai embora, fez a merda, vai embora, mandar um salve pros meus amigos aqui, mandar um salve pro Mike, Mike meu brother, tamo junto mano, salve, salve, Mike é o mano lá da rua lá, gente boa pra caramba meu irmãozão, o filho do Márcio, o moleque é, sangue bom demais, ô tio, ô tio, ô tio, ô tio, faz isso não, cadê a seta tio, pelo amor de Deus, esse carro velhinho não sei se tem seta não, vamos lá, cara, eu não sei se foi um bom negócio eu ter vindo por aqui pelo distrito, porque, porque o fluxo de veículo, esse horário no distrito é, é um pouco tenso, no mercado, é provocado não, porque o pessoal tá indo trabalhar, bro, aqui é a fábrica né mano, o pessoal tá indo trabalhar e, e eu quero mandar mais um salve aí pro meu amigo Bruno, lá da rua também, Bruno, salve, salve mano, tamo junto, é nóis, vamo lá, vamo lá rapaziada, talvez o vídeo fique um pouco extenso né, eu não sei, vou tentar editar o máximo possível pra, pra não ficar tão longo também, e não ficar aquela coisa chata, desculpa rapaziada, eu tô passando aí ó no final vermelho, mas não dá pra parar não, eu não confio não, parar por aqui não, é, esse horário é muito complicado, por mais que o fluxo seja grande, por isso mesmo o dia fica mais tenso ainda, vagabundo é, é horrível, de verdade, eu não ia parar não ó, aliás eu não pararia não, mas todo mundo parou aí, não dava pra não passar, tive que parar né, único problema de entrar no distrito, ai, é isso, é muita buraqueira, muita ondulação, asfalto ele faz, ele tapa o buraco, mas deixa essa ondulação horrível, eita, olha aí ó viu, essa ondulação tá chata, já tá amanhecendo o dia já, não sei o que era sombrado, não sei o que era sombrado, 5 e 37, caramba, já tem 7 minutos pra chegar na bola do sussama, não acredito não brado, pegou uma coisa errada, eu saio de casa 5 e meia, ai caramba, por que tu vai por aí, tu vai pelo distrito, por essa área aí, do que ir pelo centro, aleixo e tal, na verdade é o seguinte, tem 3 formas de a gente ir lá pro porto, que dá pra ir por aqui, dá pra ir pelo outro lado, lá pelo aleixo, pelo V8, na verdade dá pra ir pelo muitos lugares, só que eu acho que por aqui mais viável, mais viável, por que, por que, eu já vou sair lá na biqueira, então prefiro ir por aqui, que eu acho mais rápido né, agora pra voltar, eu já volto por outro lugar, eu não volto pelo mesmo lugar, eu sempre volto por outro lugar, tiozão, maluco abençoado, tá bom, tá bom, tá bom, essa situação é complicada, aqui é uma área militar, aqui ó, aqui é a base aérea né, esse lado aqui, fica os caças, as paradas muito doidas, esqueci de mostrar pra vocês, aqui é só onde fica, pessoal do, eu não sei se é da marinha, eu acho que é da aeronáutica né, porque aqui é a parte da aeronáutica, da fab, e aqui é a, ô caramba, peraí peraí peraí, eu tô vacinando, eu tô vacinando, eu tô vacinando, eu tô vacinando, eu fiquei mostrando pra vocês, e acabei entrando no lugar errado, e só quem fica aí, os tenentes, o sargento, mais ontem, mais quentes, mais contas, são as pessoas, só os cara brabo, só os cabra mal, aqui rapaziada, deixa eu mostrar pra vocês, aqui é o super terminais, que é onde vem, os contêm de todo lugar do mundo, para por aqui, super terminais, por incrível que pareça, eu, já, é, troquei uma ideia, com um dos donos desses super terminais, a gente já bateu um papo, na época que, ele trabalhava na, numa empresa lá, aqui em Manaus, aí, esse cara, ele, a gente tava num evento, que tinha, que existia aqui em Manaus, hoje não existe mais, que é, na, Expo Agro, não tem mais, né, hoje em Manaus não tem mais, tinha, era muito legal, era coisa mais legal que, assim, a gente gostava de passear, que era bacana pra cama, e aí, eu tava nesse evento trabalhando, e, e aí, ele parou lá, porque ele, ele trabalhava com um produto semelhante ao nosso, só que o cara foi super humildasso, né, o cara foi super, gente boa, ele falou, ele perguntou sobre o nosso produto, eu mostrei o nosso assunto, expliquei pra ele, e ele, ele falou, cara, o meu produto eu consegui nacionalizar, mas vou te falar uma verdade, foi um trabalho da porra, né, ele falou, meu irmão, foi chato, foi complicado, não foi fácil, mas, ele teve muita dor de cabeça, ele falou, muita dor de cabeça, aí, ele conseguiu nacionalizar o produto dele, então, eu não sabia quem era ele, né, ele foi super humilde, eu não conhecia o cara, e, depois, ele falou, já tô saindo, eu tô indo, eu tô, eu resolvo o negócio, aí, me comprometeu, fica com Deus, blá 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 blá, meu beleza, o que é isso rapaz? uma Califórnia, com escapamento esportivo, eita pô, esse negócio, já faz barulho, pra, pra ter escapamento normal, eu imagino que é isso aí, a Califórnia, chega a tá bonitinha, mano, ali ó, tá bonitinha, pra caramba, olha só, ele mandou reformar ela, ficou top, ó velho, ficou top demais, califórniazinha, e aí, a gente, aí, cumprimentei ele, a gente foi embora, né, aí demora muito, meu gerente, meu gerente, chegou lá comigo, e falou, é, a gente conheceu agora, começamos a falar, ele falou que tinha um produto, semelhante o nosso, que ele vendia, que o dele já era nacionalizado, o nosso ainda era importado, ele falou que teve isso, o trabalho da porra, pra, pra nacionalizar, e só isso, ó, ó, você só quer, ele falou, não, esse daí é um dos homens do Super Terminares, eu, caraca, sério, sério, esse picheiro, ele, tem esse, esse, ele trabalha com esses produtos aí, só por trabalhar mesmo, só por ego, o cara é morto de milionário, caramba, ele parece ser tão simples, né, ele é simplesão, o cara não precisa ser da Havaiana, ali de boa, de bermudinha, camisa de botão, só, fumando aquele cigarrinho na manha, aquela barvazinha mal feita, o cara é muito simples, cara, muito simples, cara, eu olhei esse, caraca, que show, hein, bacana, é bom conhecer pessoas assim, ô tio, o cara não é bom conhecer pessoas assim, que, pessoas simples, pessoas, caraca, né, olha a loucura que tá assim, 5h40 da manhã, até essa, não sei, é mole, é o horário de fluxo maior aqui, caralho, essa porra aqui vai me atrapalhar, vou ter que cortar com tudo aqui, tem que sair cortando, não tem jeito não, rapaziada, eu tô chegando no meu destino, não sei quanto tempo eu gastei, beleza rapaziada, mas antes de eu finalizar o vídeo, eu vou chegar lá no, no porto, antes de eu desligar a câmera, eu vou mostrar pra vocês lá o porto, não vou falar não, eu vou só filmar, tá bom? Peço que Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado mesmo por tudo, se inscrevam no canal, dá aquela força pra gente aí, que a gente agradece pra caramba, falou? Fiquem todos com o Papai do Céu, um forte abraço, e até o próximo vídeo. E aí